O João era um pobre rapaz Certo de uma moça ele viu Gostou dela, ela gostou também E na igreja pra sempre se uniu Com um mês de casado o João Resolveu pelo mundo sair Abraçado na esposa chorando Disse a ela, meu bem, vou partir Meu amor, vou partir Pelo mundo em busca de riqueza Amo tanto minha esposa Não suporto viver na pobreza Sem poder atacar Pobre esposa chorava profundo Vai, meu bem, eu te espero E o João saiu pelo mundo O João ninguém mais soube dele Muitos meses no mundo viajou E na casa de um alemão Certo que ele se empregou Completou vinte anos de casa O patrão tem as contas certas Mas é os filhos do próprio patrão Trabalhando ajudou a criar Vinte anos, hoje faz Eu deixei minha linda senhora Meu patrão, faça as contas Que me paga e amanhã vou embora Vinte anos de vivência A família chorava e o patrão Vê se querem um conselho Ou então eu te pago, João O João toda noite pensou Se aceitava o conselho ou dinheiro Resolveu aceitar o conselho E ouviu seu patrão, companheiro O patrão deu um lote de gado E um cavalo empilhado também O conselho por vinte e seis vezes Se tiveres que matar alguém Uma força de ouro e prata Ao João ele deu de presente Pela estrada retornava O João vinte anos ausente Ao chegar na casinha Pela fresta da porta ele olhou Viu que as coisas já grisalha Viu que um padre seu rosto beijou O João seu revolver sacou Deu um soco A porta foi ao chão Quando ia apertar o gatinho Lembrou o conselho do patrão Enquanto pensava três vezes A esposa lhe reconheceu Abraçada ao pescoço O João Chamou o padre que nada entendeu O João Ao partir Não sabia que ela esperava Do seu filho E pra padre Este ano o mocinho estudava A esposa abraçava O marido contra o coração Puxa o padre contra os dois Este padre é teu filho João